Quer concorrer a um Cruze LTZ 1.4 Turbo? Aponte com a câmera do seu celular no QR Code e garanta a sua cota! Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Mais uma vez aqui com Dona Carla, né? Graças a Deus! Recebeu um presente para ir para a cidade, receber uma quantinha de dinheiro para ir para a cidade fazer umas compras de roupa para as crianças. E ela foi e eu vou pedir para ela mostrar para vocês aqui o que ela comprou, certo? Então vai aí, vai lá Carla, vai lá, mostra aí. Comprei, sandálias. Olha aí, olha. Eu nunca tenho andado no shopping. Deixa eu pegar um anglo aqui que tu está baixando aí, tá? Tua blusa está... Vai lá, chinela, chinela. Menino, vocês estão chiques, hein? Olha aí, olha. Clara, está boa? Tu foi para a rua mais tua mãe? Foi. Foi? É isso aí. É isso aí. Vai pegando essa sacola aí vazia aí. Vai juntando no canto aí para não ficar em cima aí. Olha aí. Um vestido. Olha. Olha aqui. Carla, tu gostou de ir para a rua fazer compras? A primeira vez que eu andei no shopping. E foi? Foi. Nunca tinha andado. E foi? Tu gostou? Adorei andar no shopping. Só não gostei muito. Mas naquela escada que eu correi no vestido, quase enganchava. E foi? Aí, mas conta aí, conta aí, conta aí, conta aí um pouquinho aí a história. É, aos seguidores que você ia desistindo. Aí quem foi que lhe deu força? Eu disse, Yara. Pelo amor de Deus, diz a Clara que compra. Aí ele disse, não, vamos botar um esforcinho mais e vamos andar aqui no shopping. Aí foi eu e ela e Clara para o shopping. Aí. Chegou lá e deu para comprar para tudinho. Graças a Deus, né? Para tudinho, graças a Deus. E aí, Clara? Tu gostou lá do shopping? Adorei. Adorou? Foi uma experiência ótima. E foi? Ah, pois vamos mais vezes. Vamos mais vezes. E aqui, ó. Porque tem muitas pessoas que pensam que shopping é só para rico. Mas shopping é para todo mundo. O pessoal tem o preconceito ainda, né? Por exemplo, eu chego lá na lotérica da Rua 15. Às vezes tem muita gente na fila, né? E às vezes a lotérica do shopping está vazia. Eu digo, ó, incentiva o pessoal a ir lá para o shopping. Pô, o pessoal fica no sol, na fila e não vão para o shopping. E aí não vão. Tu acredita? Pois é. É. E outra. Aí já tem pessoas que vai uma vez para o shopping e não quer deixar de ir mais. Por quê? Pela comunidade que tem lá. É. O friozinho. Você fica na sombra. Porque lá não. Lá você sabe que o espaço é pequeno lá na rua. Aí quando tem muita gente na lotérica, o pessoal vai para a fila no meio da rua. E não tem o que se fazer. É. Aí o pessoal, ó, pessoal, vão lá para o shopping. Lá está vazio. Vão lá. Tem pouca gente lá. Você vai atender mais rápido. Eles preferem passar duas, três horas em uma fila do que ir no shopping. Então o pessoal tem medo do shopping. O convidativo, viu? É. Lá, minha gente, quem não foi aqui de Serra Talhada, vai que é muito bom. É bom demais. Muito bom mesmo. Eu mesmo, pois, peraí, é incrível para mim. Ah, pois é. Ah, pois vamos lá. Então, pessoal, ó. Vem. Essas coisas aqui que foram um presente de seu Arnaldo. Eu vou agradecer a todo mundo aí. Vem essa feira aqui também. No valor de 140 reais. E vem mais de 50 reais para entregar a Carla em mão. Eu vou pedir aqui para meu cunhado aqui me segurar aqui que ele está comigo hoje. Que a gente vai lá na casa da Dona da Alice, né? Calma, vem mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Para quem não conhece, essa é a filha dela mais velha. Certo? Oi, pessoal. Me diga uma coisa. Vem aqui. Fica um pouquinho aqui. Quantos anos tu tem? 17. 17 anos, né? Pronto. Está estudando, está tudo certo? Tá. Como é que está, Leandro? A gente viu ele? Não, já faz muito tempo. E você viu ele, né? Mas ele está, mas os pais dele aqui, né? Mas os pais dele, né? Então, depois você procura saber do Leandro, onde é que ele está, que eu quero ir até onde ele está, para me visitar ele. Certo? Certo. Até para passar para os seguidores também. E vamos lá. Vamos agradecer aqui ao seu Arnaldo. Muito obrigado, Clara. Vamos lá. 500 reais para comprar roupas e calçados para os filhos de Carla. Doado por Dona Eni e seu Arnaldo, da Inglaterra. Certo? Mensagem de Eni para Carla. Eu... Sabe ler? Eu? Sabe ler? Pode continuar com o povo, mas quer mais nada. Eu gosto muito de você e te admiro pela sua dedicação com sua família. Cuidado, cuidando tão bem que Nossa Senhora lhe dê uma boa hora nessa nova gestação. Desejo muito saúde e felicidade plena. Feliz Natal e um próspero ano novo. E de ano novo. De novas realizações. Então quase também não saem. Tá vendo se fosse a primeira saia mesmo. E vamos lá. Vamos para isso aqui, ó. É... 140 reais foi de um amigo de... É... Governador Valadares. Para compras. Pronto. Comprei. 140 reais. Mas vou mostrar aqui a nota. Tá aqui comigo a nota. E... 50 reais. Esnaldo. Ó. Esse rapaz aqui e essa senhora é um casal. Eu encontrei eles chegando na porta de casa. Eu encontrei eles. Eles são de Santa Cruz do Capobarino. E estavam procurando uma casa para alugar em Serra Talhada. Ou então, é... Procurando um ponto desocupado para colocar uma loja. Eu não sei se é loja de roupa ou se é outro ramo. Mas muito obrigado. É... Ele e a esposa dele. Isnaldo. José. É... José Isnaldo e Maria. Santa Cruz do Capobarino. 50 reais. Tá na sua mão. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Eu acho. Aqui está a notinha. Das compras. Se fosse compra aí, ó. 140 reais. Foca aqui, por favor, meu querido. Mostrou? Deu certo? Pronto. Essa notinha aqui é sua. Certo? Anota, seu Arnaldo. Dos 500 reais que ela comprou as coisas. E a Ara vai enviar para o senhor. Eu não sei se ela enviou. Tá com ela lá a nota. Eu não trouxe, não. Porque eu até esqueci. Passa lá para pegar essa nota com a Ara. Certo? Das compras. Mas você entregou ela, tá tudo certo. Entreguei ela. Não é? Digo, não. Fica com o suco só na cabeça do que ele. Então é isso aí. Agradeço, pessoal, aí. As bênçãos alcançadas. Com certeza. Obrigada, seu Arnaldo, com o meu nome da mulher. É... Arnaldo, um amigo de Governador Valadares e Isnaldo. Obrigada, seu Arnaldo, por tudo. Você é uma bênção nas nossas vidas. E o outro... Isnaldo. Isnaldo. Ó, desculpa que eu não sei falar direito, mas muito obrigada. Que Deus lhe pague. Que dê em drogo aos dois. E o... Dona Eni. Dona Eni, muito obrigada. Beijão para a senhora. Realizou um sonho meu. Que o meu filho nunca... Na minha vida, tinha recebido roupa nova da loja. A maioria das roupas que eles ganhavam, já era... Roupa usada. Usada. Mas, do mesmo jeito, sempre foi bom para mim. Porque pelo menos eles não andavam sem roupa, né? É verdade. Então, muito obrigada. Você realizou um sonho meu. Não só meu, do meu filho também. E que Deus abençoe a senhora. E nunca falo para a senhora. E para os outros seguidores também. Beijo. Muito obrigada por tudo. Que vocês são os anjos na minha vida. O amigo que mandou a feira do Bernardo Valadares. O amigo de Bernardo Valadares que... Do Bernardo Valadares. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Nunca deixe faltar nem para você, nem para a sua família. E, Cleber, você também. Que você também é uma benção. E, Ara. Beijão. E muito obrigada por a força que você me deu. Que ela me deu. Incentivou. Incentivou. Estava no pé. Deixou de fazer o serviço dela. E estava lá, marreu. Está vendo aí? Beijão. Muito obrigada. E que Deus lhe abençoe. A cada um de vocês. E você merece também. Você merece. Pela pessoa que você é. Pela humildade. Pela simplicidade. Por estar sempre nos recebendo na sua casa. Fazendo os vídeos para o Canal Reforma aqui. Porque a gente depende de vocês. O canal depende de vocês. Porque as pessoas querem ver a mudança de vocês. Querem ver vocês recebendo as coisas. Querem ver vocês felizes. E a gente presta que vocês façam os vídeos. Com muito amor. Com muito carinho. Para que essas pessoas do outro lado. Eles continuem no Canal Reforma aqui. Assistindo vocês. Então a gente depende muito de vocês. A gente ajuda vocês. Com muito amor. Com muito carinho. Mas a gente depende do conteúdo. A gente depende de vocês. Para continuar abençando outras pessoas. Através do Canal Reforma aqui. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E um feliz ano novo para vocês aí. Se a gente não se ver. Dia 30. Está chegando aí. Dia 30. O sorteio do carro. E logo logo a gente vai colocar o outro sorteio. Para vocês aí. Só está para vocês. 80 centavos a cota. Viu? Diminuiu. Sem pezinho do ano. Viu? Porque é para todo mundo. Viu? Não é para aquelas pessoas. Eu não tenho 10 reais. Eu não posso ajudar. Eu não posso ajudar. Quer ajudar uma família? Você vai ter que ajudar através dos prêmios Reforma aqui. Comprar uma cota de 80 centavos. E compra o tanto que vocês quiserem comprar. Para ajudar as famílias na construção das casas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo.